Esses seus cabelos brancos Esses passos lentos de agora caminhando sempre comigo Já correram tanto da vida, meu querido, meu velho, meu amigo Sua vida cheia de histórias, essas rugas marcadas Pelo tempo lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas Ao vento tua voz macia, me acalma e me diz muito mais Do que eu digo, me calando fundo, meu amor querido, meu velho, meu amigo Seu passado vive presente nas experiências Contidas neste coração, consciente da beleza das coisas Da vida seu sorriso franco, me anima seu conselho certo Me ensina, beijo suas mãos e me diga o teu querido, meu velho, meu amigo Eu já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos e me diga o teu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo Beijo suas mãos e digo, meu velho, 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 meu